olá a todos bom dia boa tarde boa noite pessoal estou iniciando aqui um novo processo de placas de smartphone antigo pessoal aqui já está com os conectores todos removidos com este alicate aqui pessoal cortei uma boa quantidade como vocês estão vendo pessoal eu quero mandar um abraço o meu amigo silva do canal ouro no lixo um grande abraço meu amigo silva como vocês estão vendo pessoal algumas placas de smartphone antigo tem bastante ouro já tem outras que tem menos muita gente anda me perguntando o ivson quantos quilos quantos gramas você tirou é muito relativo pessoal depende muito das placas pessoal porque tem placa que contém mais ouro e tem outras que contém menos pessoal ok de 45 placa pessoal dessa aqui dá para vocês tirar um grama a um grama e meio depende muito se for uma placa rica tem bastante dependendo de 40 a 60 placa até para tirar 2 gramas depende muito pessoal e aqui temos já folhas de ouro e 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 aqui temos já folhas de ouro e é a Juntar o bastante Com as folhas do ouro Dessas placas Após o processo E secar tudo junto pessoal Olha que coisa linda pessoal Olha o brilho Do precioso É lindo Aqui está pessoal As placas todas cortadinhas Feito isso pessoal Vocês economizam mais No ácido nítrico Se essas placas tivessem tudo inteira Sem ser cortada pessoal Eu iria gastar mais ácido nítrico Daqui pessoal Vou colocar em um recipiente de vidro Três partes de ácido nítrico Para Perdão pessoal Uma parte de ácido nítrico Para três partes de água desmineralizada E um recipiente de vidro Como esse pessoal Vamos colocar as placas todas E o ácido E a água desmineralizada Qualquer dúvida pessoal Podem Deixar Na descrição do vídeo Muito obrigado E até a próxima E aí E aí E aí